No nosso Tempero de Família Vizinhos, no Copan de hoje, eu vou fazer um tagliatelle com molho putanesca. Para fazer a massa, eu preciso pegar um bowl. Nesse bowl aqui, a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo e uma xícara e meia de semolina, tá? Vou pegar aqui a farinha de trigo. E semolina. A semolina serve para dar mais elasticidade na massa, tá? Então a gente usa semolina e trigo. Agora a gente dá uma incorporada, uma mexida nessas duas farinhas. Vamos fazer o seguinte agora, colocar uma pitada de sal. Vou pegar aqui, ó, dois ovos inteiros que a gente vai usar e também vou pegar mais três ovos que a gente vai usar só a gema, tá? E agora a gente vai pegar três gemas. Então a gente separa aqui a clara da gema. Coloca aqui. Vou pegar uma xícara de água. Não pode estar quente. Coloca uma gotinha aqui. Vou dar uma mexidinha aqui nesse centro, ó. Vou começar com um garfo. Daqui a pouco a gente bota a mão. Eu vou precisar sovar bastante essa massa. Ó. Passou um pouquinho o garfo, você começa aí com a mão, ó. Você vai dar uma incorporada nela aqui. E a gente vai sovar ela bastante. Você vai perceber que é diferente você fazer uma massa com semolina. Por ela ser menos refinada, ela demora mais pra ativar o glúten dela, tá? Então, ó, a gente vai na força mear. Ó, tá aqui a nossa massa. Olha como ela tá lisinha. A gente vai deixar ela descansar pra ela deixar de ser elástica. A gente conseguir esticar ela mais facilmente, tá? Então, 15 minutinhos, 20 minutinhos de descanso. Tampado. Eu vou pegar a nossa massa, que descansou 20 minutinhos. Vou tirar essa tábua daqui. E a gente vai esticar a nossa massa. Hum. Que espetáculo. Hum. Deixa eu cortar ela no meio. Metade fica aqui, essa metade a gente estica. Vou pegar uma farinhazinha de trigo. Com um rolo de macarrão, a gente vai, ó. Vai esticar ela bem. E vai cortar o nosso tagliatelle na mão, na ponta da faca. Ó, ó o que a gente vai fazer agora. Aqui você vai decidir o tamanho da sua massa. Então a gente vem e corta ela aqui. Corta aqui e corta aqui. Pega um pouco de semolina. Ou se você não tiver semolina, nessa hora você pode usar um pouquinho de farinha de milho. Por quê? Porque a gente vai colocá-la aqui, ó. Ó. A gente coloca essa semolina aqui pra gente poder enrolar. E na hora de cortar a massa, ela não grudar. E ela soltar mais fácil. A gente vai fazer o seguinte agora, ó. Agora vocês vão descobrir por que que eu coloquei a semolina na massa antes de enrolar. Pra fazer isso, ó. Olha como ela solta fácil. Então, ó. Se você fazer isso aqui, ó. A massa solta inteira. Tá aqui a nossa massa. Tem mais um pouquinho de massa pra esticar e fazer aqui. Vou pegar aqui, ó. Uma panela grande. Colocar água. Pronto. A gente bota aqui pra aquecer. Deixa eu botar na boca da frente aqui, porque ela é maior. Vai aquecer mais rápido. A gente vai fazer agora o nosso molho putanesca. Vou pegar sardinha e tomate pelado, cebola, alho. Vou pegar uma pimentinha. Vou usar uma dessa aqui da nossa horta. Uma só, porque ela é bem picante. Aqui a gente vai pegar esse alho. Vai dar uma boa de uma amassadinha nele. A gente vai tirar essa casca. Vai deixar esse alho bem picadinho. A gente vai cortar a cebola em julienne. Uma cebola, quatro dentes de alho. Aqui eu tenho uma pimentinha bem picante. Então, eu vou usar só metadinha dela. Nessa receita, geralmente, eu uso pimenta dedo de moça. Como a gente não tem, eu vou usar essa pimentinha, que é uma pimentinha bem ardida. A gente vai, ó. Colocar o alho, a pimentinha e a cebola. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma colher de açúcar branco. A gente vai deixar dar uma caramelizada. Aqui eu já vou preparar a sardinha pra colocar, ó. Aqui a gente tem uma sardinhazinha. A gente só vai tirar a espinha dela. Ó. A gente vai usar uns quatro filés de sardinha. Isso vai ficar um espetáculo, meu amigo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Azeitona sem caroço, só dá uma quebrada nela aqui, ó. E joga aqui pra dentro. Então, ó. Eita putanesca. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o tomate pelado. Antes de colocar o tomate lá dentro, eu vou quebrar ele aqui, ó. A receita original de putanesca, ela é feita com alite, tá? A gente tá usando sardinha na nossa receita, que é bem mais em conta e muito saborosa também. Ó. Bateu bem o tomate, a gente vem com ele aqui pra dentro. Hum. 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 A gente vai pegar aqui o nosso macarrão. Vou colocar um pouco de sal na água. Esse macarrão é o seguinte, qual é o tempo de cozimento dele? Boiou. Tá pronto. Aqui pra finalizar a nossa putanesca, eu vou pegar uma colher de sopa de alcaparra e vou colocar ali pra dentro. Dá uma mexidinha aqui, ó. Tá dando uma bela de uma reduzida, ó. Nossa. Que delícia. Hum, que delícia. Olha isso aqui. Hum. 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 Está aqui o nosso tagliatelle com molho putanesca. Posso te contar um segredo? Está muito gostoso.